Ele continua na proporção de 1 para 1, isso é importante falar, muita gente estava preocupado com isso, então quando você vai transferir os seus pontos do Esfera de Santander para outro programa de fidelidade, um ponto Esfera corresponde a um ponto em qualquer um dos programas de fidelidade. Isso é uma pegadinha aí que às vezes o Itaú adora fazer isso, então o Itaú tem vários cartões que ele pontuou, sei lá, um ponto no Itaú, um ponto, no sempre presente, equivale a 0.8 pontos em um outro programa de fidelidade. Você tem um deságio aí, você perde quando você faz essa transferência, então não se entender, isso não acontece, é uma coisa que muita gente estava preocupado antes desse novo programa ser lançado, mas eles mantiveram aí a paridade de 1 para 1.